Como o vento de um ventaval viesce Para tirar do chão que os meus pés caminham Tem coral que caiu do azul celeste Inundando o meu coração sozinho Como um raio que torna a noite clara Me chegaste trazida pelo destino No meu peito um tambor feito troncoada Bati forte acordando o meu desatino Aí foi um tal de ficar acordado Pensando a noite inteira No teu corpo moreno suado Deitado na esteira No sereno pensando em nós dois Se amando nas estrelas Meu vermelho coração agrécio Queimando na fogueira Onde é que tu foi? Onde é que tu foi? Que me deixou só Que me deixou só Que nem a lua girando Procurando o sol Onde é que tu tá? Onde é que tu tá? Que não me escuta Que não me escuta Que não ouvi o meu cantar A tua procura Ô 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 Para tirar o chão que os meus pés caminho Temporal que caiu do azul celeste Inundando o meu coração sozinho Como um raio que torna a noite clara Me chegaste trazida pelo destino No meu peito um tambor feito pro voar Bate forte acordando o meu desatinho Aí foi um tal de ficar acordado pensando a noite inteira No teu corpo moreno suado deitado na esteira No sereno pensando em nós dois se amando nas estrelas Meu vermelho coração agreste queimando na fogueira Onde é que tu foi? Onde é que tu foi? Que me deixou só Que me deixou só Que nem a lua girando Procurando o sol Onde é que tu tá? Onde é que tu tá? Que não me escuta Que não me escuta Que não ouve o meu cantar A tua procura Onde é que tu tá? Onde é que tu tá? Que não me escuta Onde é que tu tá? Onde é que tu tá? Onde é que tu tá? Obrigado.